Se aqui neste canal que está crescendo, que é uma maravilha, espero que a sua rola esteja crescendo tanto quanto o meu canal E deixa eu começar logo fazendo um pedido pra vocês, o quadro é novo Então queridos homens, eu estou precisando de sugestões de conteúdo que vocês querem que eu aborde aqui no canal Então deixa aqui nos comentários, mulherada, se quiser que eu dê alguma dica específica aí pros homens, este é o momento Deixa aqui nos comentários, hein? Mas vamos ao conteúdo de hoje, como dar 4 em 1 à noite, sem perder o vigor, sem cansar Será que isto é possível? Será que isto é uma lenda? Igual aquelas músicas do sertanejo que falam assim, a gente fez amor a noite inteira Tem umas músicas que falam assim? Não tem? É possível? Primeira coisa, sim, mas vai depender de duas coisinhas importantes na sua vida É possível? Primeira coisa, sim, mas vai depender de duas coisinhas importantes na sua vida